Música Sejam muito bem vindos pra mais um capítulo do Dark Deception Eu sou o Todd e vocês curtiram pra caramba o primeiro vídeo que eu fiz dos macacos E agora vamos pra segunda fase que é da menina do capeta Meu Deus do céu Se você não viu o primeiro capítulo, vou deixar o link na descrição Vai lá conferir E já queria agradecer o apoio de vocês aqui, beleza? Não esquece de comentar se vocês estão curtindo Se vocês querem que eu continue e a gente faça o terceiro capítulo depois Pera aí, a Birce tem que me dar alguma habilidade? Eu não lembro Quer falar comigo, querida? Não? Então tá Vambora, né? Ah, vá Que bom, né? Ah, então beleza Agora que a gente vai começar a ganhar os impulso Ó, aqui são as habilidades Beleza, ganhamos aqui um impulso de velocidade por um tempinho, né? Legal Ela é muito misteriosa essa mulher, né? Use com muito cuidado Depois a gente se resolve, tá? Ó que da hora, ó Nossa, mano Virei o The Flash do nada Dark Deception é muito bom Eu já falei isso no primeiro vídeo O conceito desse game é muito da hora É muito interessante Estamos na escola Eu não Ah, valeu, galera No último vídeo aí que tava dando dica Falando aí que o jogo Deu uma mudada, né? Umas coisas Porque isso é uma versão nova E também Acho que foi o Pedro Que me deu a dica Que dá pra dar o zoom No mapa com o Z, velho Muito obrigado Ah, aqui, ó Eu tô doido pra ver O que que tem de diferente Aqui nessa fase Eu não lembro desse busão aqui Que quebrou na parede, tá? Deve ser uma das novidades Vambora Nossa, eu fico muito rápido Cara, que delícia Podia ser infinito, né? Ô, coisa maravilhosa Lá vem Vem, capeta No jogo, hein? Pelo amor de Deus Não precisa Essa menina é assustadora demais Imagina você tá preso Numa escola com ela Olha que da hora O gráfico tá muito da hora Desse game aqui Essa versão realmente Tá bem mais bonita Ai, ai, ai Cadê a capetinha? Não começou ainda, não? Ih, lá vem Ela já falou Preparado ou não Aí estou indo Cadê meu tablet, gente? Sai fora, querida Olha o grito Que essa mulher faz Ó, já pegamos 20 Eu tô achando estranho Eu tô sem o meu tablet, hein? Eu tô apertando o tab aqui Mas não tá liberando o tablet? Sei lá Talvez ainda não esteja a hora De eu pegar meu tablet Pode ser? O legal é que eu não faço A mesma ideia de quantos É, cristais tem que pegar, né? Calma aí, querida Fica aí na sua Ah, isso daqui é bom também Mas não vou gastar agora, não Caraca, cadê meu tablet, velho? Ah, eu não consigo abrir aqui ainda Tem que pegar todos os cristais Pra quebrar Já lembrei Testei todos os botões Do teclado E eu consegui pegar o tablet Eu sou uma besta mesmo, tá? Vamos, vamos, vamos Ó, se eu apertar o Z Fica maiorzão Olha que maravilha, velho Obrigado pela dica, hein? Você está se divertindo? Não, querida Não, hein? O desenho dela parece que Deu uma mudada ali Quando eu joguei a primeira vez Essa fase Parece que tá bem mais assustador Olha que da hora Opa, acho que ela tá chegando, hein? Melhores amigos pra sempre Não, 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 não Eu não quero ser Melhor amigo, não Eu tô bem de boa Ih, caraca O túmulo dela aqui, mano Que doideira Ih, meu Deus Vai que eu tô ouvindo o gritinho dela Tô ouvindo o gritinho dela Tá chegando Um menos um igual morto Ah, meu Deus Caraca Aê Ficou travada, hein? Essa bolinha amarela aqui É pra deixar ela espunada, então Muito boa Vai, 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 vai Tô achando que ela vai acordar já, já Ah, ela tá ali Ela tá ali Nossa, corre Dispara na velocidade da luz Não, 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 não E onde que eu fui? Nenhum lugar Uh, 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 uh Sai, querida Sai, eu não quero Eu não quero brincar com você Caraca Aí Não, 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 não A minha dúvida É se ela dá uns teletransporte Porque essa fase aqui Diferente da do macaco Só tem ela perseguindo, né Nossa, cara A voz dela A voz dela parece que ela tá atrás de mim Aê, aê 164 Olha o tamanho desse cristal no meio Aê, primeira metade já era Beleza, beleza Então agora eu tenho que ir pra aquela outra parte da escola que tava trancada Eu acho que é pra cá, ó Ela sumiu, menina? Eu acho que a menina sumiu, hein Porque tá muito quieto aqui Ah, não Aqui foi onde eu comecei Então, peraí Dá uma amplificada Ah, já tava amplificado já Caraca Ah, é pra cá, ó Eu lembrei Tá vindo não, né, querida? Tu não vai aparecer aqui do nada, não, né Agatha Escola alimentar Escola infantil da Agatha 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 é o demônio aí, né A menininha Na moral, o design desse jogo é muito legal, velho Muito bonito Que isso Tinha esse maluco já? Não tinha, não Que que é isso? Quem que é você? Ah, não vai me falar que tu vai me perseguir também, né Nossa, mano Ai, caraca Por que não? Essa menina é louca, ela é descontrolada, gente A escola virou a casa de bonecas dela, Deus do céu A mulher atacou fogo em tudo, gente Boa Boa Dá aquela estunada monstra mesmo Eu tô, não é por nada não, mas eu tô me surpreendendo, hein Até agora a Agatha não pegou nós Olha a criançada presa Que coisa horrível Não sei se tem mais segredo Caraca A Agatha, não Cara, tá bem tranquilinha aqui a Agatha, hein Olha a mochilinha da galera Nossa, ela tá aqui perto Ela tá aqui perto Eu juro que eu ouvi ela aqui perto Ó, o inimigo revelou Beleza, ela tá ali, ó Ah, beleza Coisa linda Não, 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 não Nossa, ela tá na minha cola Olha no mapa Ai, velho Que susto do caramba, mulher Nossa senhora, velho Ô, a mina tava logo atrás E do nada ela apareceu na frente Que é isso, só falta 38, Agatha Não me ferra, não Vai, 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 vai Não, 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 não Ai, não Essa mulher, ela gosta, né Quando a gente morre Ela sente um prazer Você vê na voz dela Ah, você morreu, seu lixo Só falta ela falar isso Eu não tô nem conseguindo usar A minha habilidade de correr direito Nossa, ela tá atrás de mim Ai, meu Deus do céu Parabéns, jogo Parabéns, ó Tá muito mais assustador Do que da primeira vez que eu joguei, hein Nossa, na moral Tá muito mais Essa mulher, cara Ela não para Eu vou outra direção agora Eu vou por aqui Caraca, ela tá muito assustadora Tô ouvindo o barulho do teletransporte dela Agatha, deixa eu, Agatha Só falta 3 Não, mulher Ai, quase Nossa, 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 nossa Ela tá muito rápida Nossa, já era Já era, já era Vai, vai, vai Ai, caraca, velho Nossa senhora Meu Deus Só falta 2, galera Só 2 Caraca, velho Eu vou Eu vou infartar Que essa mulher me assustando É o último Nossa Sai, 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 sai É engraçado pra você Quem não tá aqui Correndo da Agatha, né Ah, não Olha aí Você tá pegando essa mina, velho Sai Sai, sai, Agatha Ae, pegamos? Peraí, peraí, e agora E agora? Tô trancado? Nossa Eu não quero ser seu amigo mesmo Quem que é seu pai? Nossa, aquele maluco Não, 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 não Peraí, tem que ir pra onde? Peraí, tem que ir pra onde? Nossa, ela é Ela é filha do Malak Você tá louco? Corre, 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 corre Ah, não, 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 não Peraí Mas não quer que eu vou por onde? Sem cortar caminho Mas eu não tava nem cortando caminho Eu tava só seguindo o caminho normal Peraí 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 Tchau Caraca Mulher Por que que você tá aí? É você ou seu pai Você se decide Os dois não, é muita coisa Calma, véia Ah, não Cara, que essa menina Essa menina é Ela é foda Ó, aqui eu corto pra cá Eu acho que quando eu passo Nessas paradas Avisa meio eles que eu tô aqui, é isso? Ó lá, tamo chegando, gente Vai, 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 vai Não, garota Não, 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 não Cadê, cadê? Agatha, não Agatha, não Agatha, não Agatha, para com isso Não tinha isso a primeira vez que eu joguei, Agatha Não, 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 não Essa velha, ela é muito safada, véia Que isso Agatha só gosta de brincar bastante Tá tudo trancado, pô Ai, não consigo subir no palco Não tô conseguindo entender o que eu tenho que fazer Vamos tentar sobreviver Porque é a única coisa que eu consigo imaginar pra gente fazer Tá, gente Ai, mulher do nada na minha frente, caraca Cadê? 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 Eu tô esquecendo do meu boost de velocidade, ó Vai, 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 vai Isso Só foge, só foge Sai, mulher Caraca, velho Que tenso isso Cadê? 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 Ai, não Mais uma vez Vai, 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 vai Caraca, que agoniante Eu não sei nem se eu tô certo, gente, mas Que? Não Isso aqui é pra me enganar Não posso passar aqui, não Cadê? Opa Corre Eu não posso passar nessa parada aqui, ó Ai, caraca Vai, 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 vai Ufa Cara, que agonia Não, não Nossa, quase que ela pega Vai, 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 vai Nossa, cara Galera, o negócio tá tenso O negócio tá tenso Que do nada a menina vem Ó lá Ai, ela não veio Fiz cagada, fiz cagada Fiz cagada braba Tá vendo, ó Eu dei o boost de velocidade antes Aí ela Aí não adianta Tem que guardar o boost de velocidade pra ela Sai, capeta Que isso, moleque Muito, muito, muito Aê, acabou Corre, pelo amor de Deus Corre, que eu não aguento mais Corre, 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 corre Nossa, meu Deus Corre, moleque Vá Galera, eu demorei mais pra passar aquela parte Do que pra passar o começo da fase ali Dos cristais Eu, sinceramente, eu não sei o que eu fiz diferente Só foi sobreviver mesmo a corrida dela Eu não sei se ela tava dando com um teletransporte especial Perto da porta Tava me matando Eu não sei O que importa é conseguir me passar Olha, eu tô tão feliz por ter conseguido passar Ela era quase a mesma idade A mesma idade de quem? Memórias me traíram aqui Alguma coisa da história do personagem Nosso, será? E eu tenho que continuar Eu só preciso sobreviver Um pouco mais Nossa, o capítulo da Agatha Foi muito mais tenso Que o primeiro do macaco E aí, Birce? Ah, e o próximo capítulo É das estátuas No labirinto lá, se eu não me engano Esse capítulo aqui Também é bem complicado, hein? Espero que vocês tenham gostado, galera Esse daqui foi o 2, né? A parte da Agatha Lembrando, se você não viu primeiro Eu vou deixar o link aí na descrição E comenta aí se vocês querem que eu continue aqui O Dark Deceptions Porque acho que em setembro saiu o capítulo 5 E eu espero chegar até lá Quando sair o 5, tá? Espero que vocês tenham curtido Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu! Falou!